A maré parece começar a estar se voltando contra o ministro Alexandre de Moraes. Se antes, apenas alguns poucos da direita apontavam os abusos, apontavam os avanços, apontavam o desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao inquérito das fake news que foi aberto de ofício pelo ministro Toffoli de maneira ilegal e inconstitucional e depois relatado por uma das supostas vítimas dos crimes sendo investigados por esse inquérito que é o ministro Alexandre de Moraes, que também viola a ideia de juiz natural, viola a ideia de equidistância entre as partes por parte do Poder Judiciário e agora com uma série de conflitos com pessoas da imprensa, com políticos influentes, com advogados influentes, inclusive há grandes advogados aí, representantes de setores da OAB que têm se manifestado contra o ministro Alexandre de Moraes, o que é uma coisa de se surpreender primeiro porque a profissão do sujeito depende disso. Muitas vezes o sujeito que advoga em tribunais superiores depende de várias decisões do ministro Alexandre de Moraes para atender os seus clientes. E ele colocar essas decisões em risco, a sua própria profissão, os seus próprios ganhos, o seu próprio sucesso profissional em risco para apontar um abuso, isso demonstra não só que tem respaldo, que boa parte dos advogados já começam não só a ver os abusos, mas a denunciar esses abusos abertamente e isso chega até no principal veículo de imprensa, que mais passa pano para o Supremo Tribunal Federal e mais faz propaganda para o Supremo Tribunal Federal, que é a Rede Globo. Dessa vez nós tivemos um comentário aí por parte do Merval falando sobre o tal do inquérito do fim do mundo, o tal do inquérito das fake news que nunca acaba e que novas investigações vão sendo avançadas, vão sendo adicionadas em cima dele e que ele nunca tem uma conclusão e é relatado por um sujeito que supostamente é vítima dos crimes que estão sendo cometidos. Chegou no ponto de até comentarista da Rede Globo ter que falar sobre abusos do Supremo Tribunal Federal, apesar de você ver que o Merval critica, mas todo o resto faz um silêncio constrangedor e um repórter ainda tenta defender, ainda tenta embasar juridicamente a decisão injustificável ali do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Vou te lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, aliás, o único pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo que tem coragem de falar sobre abusos do Supremo Tribunal Federal, enfrentar privilégios do Judiciário, enfrentar privilégios do Ministério Público, nenhum outro sequer você vai ouvir citando, falando, nem 1%, muito menos fazendo, ingressando com ações judiciais, como eu no ano passado fiz e barrei 1 bilhão de reais em quinquênios, em privilégios, em salário extra para quem já ganha super salários no Poder Judiciário, nenhum outro você vai ver fazendo isso. Então se você quiser contribuir com a nossa campanha, clica aí no Muda São Paulo. Nós também, finalmente, abrimos a nova turma para a Academia MBL. Lembrando que na Academia MBL, eu pessoalmente sou professor de debates, professor também de processo legislativo, do básico do processo legislativo, e nós temos também filosofia, história, a história do petismo, também aula sobre memes, sobre comunicação em redes sociais. É uma formação política, histórica, cultural, completa para todos vocês. Antes, a Academia era voltada apenas para quem queria se tornar militante do Movimento Brasil Livre. Hoje, a Academia é para qualquer um que queira aprender, que queira enriquecer, que queira robustecer e ter capacidade de fazer um debate político de qualidade, falando sobre economia, sobre política, sobre filosofia, conhecendo a doutrina da direita e da esquerda, para saber o que efetivamente os autores falam e saber o que você está falando, não passar vergonha na rua, como a gente vê tantos esquerdistas fazendo. E também, eu vou lembrar para vocês que nós estamos na última semana, no nosso primeiro lote do curso de investimentos, para quem quiser construir um patrimônio para o futuro, para quem tem certeza, como eu tenho, de que nós não podemos depender do governo, de que não vai sobrar nada para nos sustentar, de que o sistema previdenciário é um sistema de pirâmide, de que vai quebrar, que nós precisamos pensar na gente, no nosso futuro, na nossa família. E por isso, estou oferecendo esse curso aí para vocês, para vocês se inscreverem, o link está na descrição, também está fixado nos comentários. É muito importante para que a gente não trabalhe a vida inteira, e chegue ao final da vida, ou no meio da vida mesmo, e não tenha nada para usufruir. Fazer esse planejamento, ter condições de investir na Bolsa, interessa qual é o seu salário, qual é a sua renda, sempre tem como você fazer um planejamento para investir todos os meses, e você garantir um futuro mais confortável para vocês, ou, eventualmente, planos de curto, médio, longo prazo, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, ir no futuro, pensar na sua aposentadoria, tudo isso, os investimentos mais arriscados, os investimentos mais conservadores, você vai aprender aí no nosso curso. Muito bem, vamos assistir junto aqui com vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu comentei em outro vídeo, sobre Pedro Bial, também um dos principais representantes da Rede Globo, falando que o Supremo, abertamente, que o Supremo tomou medidas antidemocráticas, o que é uma fala muito forte, muito inesperada, de quem está representando aí uma rede que faz a defesa pública escancarada, ostensiva dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir para o editor colocar brevemente essa fala do Bial. Falar de outro poder agora, porque pode haver esses limites, essa falta de limites do legislativo, mas hoje está chegando a um consenso que o Supremo vem ultrapassando limites na sua atuação. A compreensão mais ou menos que está virando senso comum é que em 1922 o Supremo chegou a usar instrumentos antidemocráticos para defender a democracia, mas que agora as coisas mudaram. Como é que põe o gênio de volta na garrafa? Vamos lá, vamos acompanhar então o que o Merval falou sobre um novo sorteio que aumentou os poderes do inquérito que está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. O Moraes foi sorteado pelo algoritmo para ser relator desse processo agora? Boa tarde, Merval. Nesse caso, a polícia entendeu que as investigações estavam dentro do contexto similar ao das milícias digitais, dos ataques às instituições democráticas. Então ele foi escolhido relator por prevenção, Merval. Pois é. Tudo agora entra nessa investigação, né? Investigação mãe. E ele vai votar também na primeira turma. Perfeito, vai votar na primeira turma. Realmente, o Supremo tem que tomar cuidado com isso, porque o Moraes é a vítima desse caso. Como é que ele vai ser o relator? Então, primeiro, o Merval coloca uma coisa evidente, uma coisa óbvia, né? Como é que, coincidentemente, no caso dos hackers que invadiram o sistema do CNJ, o que essa investigação tem a ver? Por que o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado, foi o algoritmo? Porque existe um sistema, algoritmo, que distribui aleatoriamente relatorias de casos para ministros do Supremo. E aí teve um novo caso, que é o caso da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, que, aliás, é uma piada à segurança cibernética do nosso país, principalmente do Poder Judiciário. A molecada vai lá e invade. Não que a gente não tenha molecada muito qualificada do ponto de vista de programação de sistemas, mas, ainda assim, a gente esperava ter uma coisa mais robusta para o nosso CNJ e para o Poder Judiciário de maneira geral. Aí ele vai lá. O que é esse caso do CNJ, né? Por que o ministro Alexandre foi sorteado? Foi pelo algoritmo? Aí o repórter explica. Não, não foi sorteado. Na verdade, ele falou à polícia, que, na verdade, a gente sabe que a polícia está trabalhando juntinho ali com o ministro Alexandre de Moraes. A polícia entendeu que a invasão ao sistema do CNJ tem a ver com o caso das milícias digitais, né? Que é o inquérito das fake news lá atrás. E que, por isso, por prevenção, né? O que é prevenção? Quando há um crime que tem conexão com outro crime, é o mesmo juiz que vai julgar aquele crime. Ponto principal. Não há relação entre o inquérito inicial das milícias digitais com a invasão ao CNJ. O inquérito das milícias digitais investigava grupos que, basicamente, criticavam o ministro do Supremo Tribunal Federal na internet, tá? Esse é o primeiro ponto. Que nem poderia ter sido aberto de ofício, porque, vamos lembrar, lá atrás, foi aberto sem provocação do Procurador-Geral da República, mas o PGR, vamos lembrar, o petista Augusto Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, concordou com o inquérito ser aberto sem a provocação dele, numa das maiores baixadas de cabeça do Procurador-Geral da República que eu já vi na minha vida, foi aberto de ofício porque eles interpretaram o regimento interno do Supremo, que diz que se um crime acontece nas dependências do Supremo, o presidente pode abrir um inquérito de ofício. Aí eles entenderam que todas as redes sociais, tudo que acontece na rede social, tá dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. O STF, de repente, tem o tamanho do Google. E aí, abriram esse inquérito, o do CNJ não tem nada a ver. Então não tinha nenhuma razão pro ministro Alexandre de Moraes receber por prevenção o caso do CNJ, senão o óbvio e evidente fato de que os próprios colegas ministros do ministro Alexandre de Moraes querem que tudo isso esteja concentrado nas mãos dele. Querem que ele tenha o poder pra ter artilharia e perseguir todos aqueles que eles querem perseguir. E querem também que todo desgaste de imagem pública fique com o ministro Alexandre de Moraes quando há outros ministros na corte que respaldam as decisões dele. E aí o Merval tá colocando isso. Ah, e outra coisa que o Merval fala, né? Ele é a vítima. Como é que a vítima vai ser relator do caso? Isso é um caso muito, muito flagrante de impedimento. O sujeito não pode julgar quando ele é a vítima, quando um parente é a vítima, quando ele é amigo íntimo ou inimigo. Esqueci a expressão que a legislação usa. Não sei se não é inimigo fatal. Não me lembro agora. Vocês me corrigem aí nos comentários. Mas é o caso claro que você não pode julgar o processo, né? Foi isso que o Merval colocou. Mas aí ele é rebatido. Presta atenção. O que eles apontam juridicamente, Merval, eu sei que essa é uma dúvida bastante frequente que movimenta bastante a discussão jurídica, mas o que a Polícia Federal entende é que nesse caso a vítima não é o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física, mas sim a instituição judiciária. Então, ao atacá-lo, teria sido atacado o Poder Judiciário Brasileiro. Essa é uma compreensão tanto da polícia quanto agora mostra-se também a da PGR, uma vez que a PGR faz a denúncia sem contestar ali a relatoria do caso. Mas esse é um dos problemas, porque há muito tempo o Supremo está confundindo ataques pessoais com ataques à instituição. O caso de Roma é exemplar disso. O ministro foi atacado, ou diz que foi atacado por uma pessoa e vira um caso de segurança nacional. Não tem nenhum sentido isso. Perfeitamente. Assim, são palavras irretocáveis que o Merval colocou. O Supremo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, na tentativa de se blindarem e de poder perseguir seus adversários políticos com mais firmeza, com mais dureza, com mais tempo de cadeia, inclusive, eles confundem propositalmente ataques que são feitos a eles, pessoas físicas, com ataques à instituição. Ou seja, sempre que você critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre que você, às vezes, faz até ataques pessoais, aquilo é considerado um ataque à instituição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque aí o jogo fica muito fácil. Por que o jogo fica muito fácil? Porque se eu, quando critico o ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, estou atacando o STF, eu sou antidemocrático, porque eu sou contra o Supremo. Eu sou antidemocrático, porque eu estou contra uma instituição e não tenho críticas a uma pessoa que faz parte daquela instituição. Eu critico todos os dias gente do Poder Executivo. Agora, eu não defendo que não haja Poder Executivo. Eu não defendo que não haja Presidência da República. Eu não defendo que não haja Ministério da Fazenda, só porque eu critico duramente o Haddad. Eu não defendo que não haja Câmara dos Deputados, só porque todo dia estou tendo embate com o deputado. Da mesma maneira e com a mesma naturalidade, deveriam ser levadas as críticas ao Supremo Tribunal Federal. Quem ataca ministros ou decisões do Supremo Tribunal Federal não está atacando a existência do Supremo Tribunal Federal. Porque é isso que eles querem fazer parecer, inclusive com a ajuda da Globo. Sempre que há ataques a ministros, eles falam ataques ao Supremo. Não, peraí, ninguém está defendendo que não haja Supremo. Cortes constitucionais existem nas principais democracias do mundo. Tem na Europa inteira, tem nos Estados Unidos, tem em Israel. Não há nenhum problema em esse interno. Ninguém é contra a Corte Constitucional. O problema é a hipertrofia dos poderes, o excesso de poderes da nossa Suprema Corte, falta de mandato, excesso de decisões monocráticas. É você avançar em cima de prerrogativas do Legislativo, do Executivo e de ministros do Supremo perseguirem aqueles que os criticam, como se eles fossem semideuses que não pudessem ser criticados. Fica muito fácil o jogo com essa narrativa, vocês entendem? Porque aí não existe mais, os ministros do Supremo não tem mais como ter defeitos. A única maneira que você tem de se contrapor a abusos do Supremo Tribunal Federal a de criticar ministros do Supremo Tribunal Federal é, na tese dos ministros do Supremo, atacar o Supremo. E se você ataca o Supremo, você é contra o Supremo. Se você defende golpe de Estado, você é autoritário. É uma lógica muito perversa que blinda o Supremo de qualquer crítico. Mas, recentemente, não sei se vocês acompanharam também, até peço para o editor colocar, o ministro Alexandre de Moraes bateu boca com um dos advogados mais influentes do país, que é o Toron, que vem defendendo essa questão. E a advocacia tem toda, total razão em defender o direito de sustentação oral, que é previsto em lei federal, e que o TSE fica barrando com base em regimento interno, que não pode se sobressair sobre a legislação mais específica, sobre a legislação consolidada, pacificada. E essa briga com o Toron abriu os olhos também para a advocacia, de maneira geral, tá? Não estou falando só de advogado de direita, não. Porque eles passaram a perceber, hum, naquele atropelo que o Alexandre de Moraes faz contra clientes ou contra advogados bolsonaristas, contra clientes bolsonaristas de advogados ou advogados bolsonaristas, aqueles atropelos estão passando a ser aplicados a todos os outros advogados. Aí não, aí não pode. Aí ultrapassou o limite. Então eu vou pedir até para colocar aí o bate-boca com o Toron. Duas ponderações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a Lei 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. E esse critério da cloronologia deveria prevalecer. Não, doutor, prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o regimento do Supremo Tribunal Federal. E é posterior, mas eu só quero dizer uma outra coisa a mais. Toda vez agora que houver um agravo regimental, vossa excelência, sabendo que não há sustentação oral, vier à tribuna, nós realmente vamos complicar a questão. Já é pacífico isso. Com todo respeito, para dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado, doutor. Justamente para vocês entenderem que o clima começa a se descer. E aí, editoriais do Estadão sempre bateram, sempre foram muito duros em relação a Alexandre Moraes. Editoriais da Folha começaram a subir o tom. E agora, até comentaristas da Rede Globo e até apresentadores influentes como Pedro Bial começaram a falar também. Será que isso vai mudar alguma coisa? Será que com isso, talvez o nosso Senado ganhe um pingo de coragem e tome alguma atitude? Vamos ver. Eu sou cético. Sei que a maior parte de vocês também são, mas é meu dever passar essas notícias. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.